Bazar, apelou, né? Enchebei One Piece Acho que eles vão trazer mais o traço do mangá do que do anime agora, né? O pessoal... Deco na edição Olha, o mangá Todo dia morrem tantos pelas suas mãos Então parei de fingir que o bicho tá indo em barco O era que libertou os escravos por um mundo melhor Nós lutamos em prol, por isso nós formamos os piratas do sol Minha rainha me perdoou e não consigo os perdoar Não é de hoje que eles tentam nos matar Então serei esperança, lutarei pelas nossas crianças E só temos uma garota no meio do caminho Havia tanta inocência em seu sorriso Veja minha rainha, entendi esperança está então Nas crianças que não carregam preconceito em seu coração Mas caímos numa armadilha dos humanos Eu não sabia, mas estavam planejando Fichertag foi pego E eu não cheguei a tempo Pra salvar sua vida, Fichertag precisava de uma transfusão de sangue dos humanos Cruelmente, nega, não entendíamos Então fizemos tudo o que podíamos Nós choramos Mas antes de partir Eu perguntei o porquê 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 E ele me disse Eu prefiro morrer Do que ter o meu destino em suas mãos Pois não consigo esquecer Tudo o que fizeram com os meus irmãos Luto pela paz Luto pela união Luto pela união há tantos anos Mas não posso viver com o sangue deles Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Meu sombra ali sou grato Mas agora é hora de seguir meu caminho Estou indo Estou indo Do que ficar Eu lhe dou a minha vida Não consegue me matar Pois eu sei bem quem eu sou E o que eu quero é andar lado a lado com o futuro Eu sou o rei dos piratas Então eu jamais poderia temer o mero Yon Kong Eu não morrer Do que ter o meu destino em suas mãos Pô, o Jimmy eles é um momento muito forte, né? Acho que ele é um dos que tem os momentos mais fortes na história ali Ele traz muita coisa Essas foram suas palavras E nunca me esquecerei Mas depois de entrar pro chapéu de balha Esse meu ideal mudei Agora eu prefiro morrer Se for pela vida do meu capitão Mas eu não vou me esquecer Tudo que fizeram com os meus irmãos Luto pela paz E pela união há tantos anos Eu dou o meu sangue pela vida dele Nos unirei com os humanos Que da hora, mano E o Luffy, assim Ele tem a tropa mais bagunçada, por assim dizer Em questão de espécies, né? Porque, cara Tem um ciborgue Tá, tá Que o ciborgue não é uma espécie Mas tem um ciborgue Tem... Uma hiena Não é hiena Não é hiena Já pensou ter uma hiena? Ah, ia ser ocorre Enfim, tem um animal lá Que é o médico Que eu esqueci O Chopa Que eu esqueci É um... Rena Rena É uma rena Aí tem o tritão E... Nossa, tem um monte de coisa Mas curti muito, cara Ficou muito da hora, cara E o Bazar, ele traz uma vibe assim Ele consegue trazer essa parte De um sentimento muito forte Eu vejo isso bastante nele E na música que ele traz, né? E agora o pessoal parou de escrever rap, né? Vocês repararam isso? Deixa nos comentários se vocês repararam Eles pararam de escrever rap Por que será? Mas, cara E eu tava com receio de acabar A qualidade ter caído Por causa da... Da questão da Toei e tudo Mas, cara Me surpreendeu bastante Essa edição ficou linda Os traços no mangá Eu acho que deixou muito mais... Atraente Bem melhor pra quem aí Que acompanha os mangás Mas, eu acho que ficou incrível A edição ficou perfeita Quem fez a edição, cara Parabéns, né? Que é aqui, ó Vocês também O editor aqui, o Deco Ele mandou muito com essa edição Eu não sei só porque Ele tem 2.400 inscritos, né? Porque a edição dele ficou surreal Fazendo ali com os mangás As cenas ali, tudo Então, vamos lá Cara, o canal aí tá a bazara Vamos lá Ele vai estar aí na descrição E se vocês quiserem ajudar Este canal também A chegar aí Aos 10.000 inscritos Deixa o like aqui Se inscreve Que isso vai me apoiar muito E continuar me motivando A trazer vídeo Pra vocês Eu vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo Falou E aí E aí